E apesar de gerar polêmica entre os vereadores, a Câmara de Aracatuba aprovou o plano que vai cuidar da gestão do lixo na cidade. A proposta encaminhada pela Prefeitura pretende adequar o tratamento dos resíduos sólidos de acordo com as normas estabelecidas pelo governo federal. O plano de gestão integrada de resíduos sólidos prevê a adequação no gerenciamento do lixo produzido na cidade. A proposta estava na Câmara de Aracatuba desde julho deste ano e foi aprovada pela maioria mínima dos vereadores. Seis votos a favor e cinco contrários. Há diretrizes, há metas e há objetivos. Então o plano é de fundamental importância porque é a referência nossa para trabalharmos nos próximos 30 anos na cidade. O projeto aponta diretrizes com base na política nacional de resíduos sólidos. A liberação de recursos do governo federal para mudar a forma como o lixo é administrado depende do plano. Atualmente, todo o lixo gerado em Aracatuba é trazido aqui para o aterro sanitário. A cidade produz por dia quase 200 toneladas de resíduos, mas a capacidade de reciclagem do local ainda é baixa. Varia de 3 a 5% do material recolhido. E será justamente a coleta seletiva um dos principais desafios do município. Além disso, a licença do espaço onde hoje funciona o aperro vence em 2015 e a vida útil do empreendimento está quase acabando. Lamentablemente, porque por proximidade do aeroporto, nós não podemos continuar nesta área. Certo, hemos estado fazendo alguns contatos a nível regional para ver se podemos com outros municípios resolver e equacionar o problema. Para esta vereadora que votou contra a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, alguns pontos apresentados no projeto não ficaram claros. Nós temos lixões autorizados pela prefeitura que são constatados, diagnosticados como inadequados, irregulares, mas não é apontado no plano a solução em caráter imediato, porque nós precisamos resolver esses problemas. A parlamentar ainda diz acreditar que a proposta poderá abrir brechas para a implantação de um aperro sanitário privado na zona rural do município. O assunto gerou polêmica entre os moradores com propriedades na área em questão. Eles chegaram a realizar diversas passeatas em manifestação contrária à instalação do aperro. O empreendimento receberia lixo de pelo menos 30 cidades da região. Eu não tenho dúvida de que a prefeitura pretende usar esse aterro sanitário que está sendo tentado, que está em processo de licenciamento pela Ester, lá na Prata, uma região de agricultura, de produção agrícola importante de nosso município. Já para este vereador que se posicionou a favor do plano, o projeto está completo e abrange as necessidades de Aracatuba. A Aracatuba, hoje, ela é referência no tratamento de lixo. Nosso aterro teve 9,5 de notas e o plano aqui diz tudo o que a cidade vai fazer com o lixo. É um assunto muito polêmico, já virou muita confusão na cidade de Aracatuba, então agora tem que ter essa decisão que seja a melhor possível, tanto para a cidade quanto para os moradores dessas áreas que possam ser atingidas por conta da construção de um novo aterro sanitário. Independentemente do que aconteça, a população tem que participar, realmente separar a questão do lixo orgânico, do lixo reciclável, justamente para evitar que esse montante de lixo que nós produzimos todos os meses, todos os dias, enfim, aumente cada vez mais. Então também você pode fazer a sua parte, todos nós podemos fazer a nossa parte, para justamente evitar que o problema que já é muito grande fique ainda maior. Então, vamos lá.